E aí gente, mais um dia vai começar aqui em Israel, estamos aqui vindo para frente de um outro hotel, que vai ser o passeio de Belém, o passeio do Rio Jordão e o passeio de Jericó. E aqui começa, Campo dos Pastores, vamos para o nosso passeio onde Jesus foi anunciado para os pastores, nesse lugar aqui, no seu nascimento. Vamos lá! Olha que legal gente, agora sim, dentro aqui do estado palestino, na Igreja da Natividade. Uau, ainda tem bastante gente chegando. Vamos lá visitar. Uau, isso é um nascimento. Que legal, hein? Local do nascimento de Jesus. Aqui é o caminho para a Gruta. Nós vamos entrar na Gruta ali. Aqui é exatamente o ponto da Natividade. Aqui é o caminho para a Gruta. Aqui é o caminho para a Gruta. Aqui é o caminho para a Gruta. Sim, aqui é o caminho para a Gruta. Eu vou entrar no ponto da Natividade. Eu vou entrar na Gruta. Olha aí gente, isso aqui. Terminando a visita nós estamos indo de saída já. Muito legal, muito legal, vai ter uma experiência. Capela do Santíssimo, do lado da Capela da Natividade. Olha a capela aqui, olha. Um bruto do leite, olha. Que bonita, olha a imagem. Aqui, olha. Que é o ponto exato. Na bruta do leite, quando eles se esconderam por um tempo, eles ainda eram crianças. Aqui, olha.